Titanic é uma mania cinematográfica. Milionários morreram indo fazer turismo nos destroços do Titanic. Você deve pensar que a fixação que muita gente tem pelo Titanic é por causa do filme do James Cameron. Mas a verdade é que Titanic é um fenômeno cinematográfico bastante antigo e que sempre despertou muito interesse. No ano do Naufrágio, em 1912, teve três filmes sobre o Titanic. Isso mesmo, três filmes. O primeiro foi Saved from the Titanic, salva do Titanic. Um filme americano que era co-escrito e apresentado por uma das sobreviventes do desastre, Dorothy Gibson. Esse filme foi completamente perdido, restando apenas algumas fósseis de bastidores. Outro filme, desta vez francês, foi La Antise, O Presságio. A história é sobre uma mulher que é convencida por uma vida e de que uma pessoa amada irá morrer. Ela tenta, então, convencer o marido a não embarcar no Titanic. O filme é do lendário diretor de filmes mudos, Louis Fayard. Já o terceiro filme é alemão, se chama In Not an Eyes, Na Noite e no Gelo. É uma típica reconstituição, com imagens de arquivo misturadas com dramatizações de famílias e tripulantes. Os dois últimos tem no YouTube, o terceiro tá completinho.